A origem das legiões romanas, que se tornaram famosas por suas façanhas pela expansão e manutenção dos territórios sob o controle romano, remontam ao período da República Romana, no século V antes de Cristo. Naquela época, a República Romana possuía dois cônsules, como líderes máximos. Para garantir o poder militar entre eles, cada cônsul comandava duas legiões. Assim, Roma dispunha apenas de quatro legiões para garantir que a República ficasse livre de perigos. Eram numeradas como legios 1 a 4, sendo a legi uma considerada a de maior prestígio. Após a República e as guerras civis, Roma passou pelo período do Império, que durou cerca de 500 anos. Segundo alguns historiadores, ele existiu de 27 a.C. até 476 d.C. Isso foi possível, principalmente, pelo seu excepcional e quase invencível exército, formado pelas legiões romanas. As legiões romanas eram tropas com organização e hierarquias bem definidas. O recrutamento dos legionários era realizado pelas diversas províncias do Império. As legiões eram compostas por homens em idade de 16 a 46 anos, distribuídos entre as legiões por sorteio. Os mais jovens eram incluídos nos velites. Os mais velhos eram designados para os Astati Príncipes. Os mais velhos eram designados para os Triari. Cada legião possuía um número, um nome e um símbolo do Zodíaco, geralmente ligados à época de criação da legião que o ostentava. Os signos eram importantes na cultura romana e possuíam tratamento quase religioso, indicando características de quem os possuísse, com sorte ou sabedoria. Ainda nos tempos republicanos, as legiões adotaram o manípulo, um tipo de estandarte militar, ostentando imagens como lobos, ursos, cavalos ou minotauros. O cônsul Marius adotou a águia com símbolo padronizado para todas as legiões. Cada legião possuía sua águila, como era chamada pelos romanos, que era feita inicialmente em prata, e depois passou a ser feita em ouro. Ela foi escolhida porque tinha um significado místico importante para os romanos. Simbolizava a ave consagrada a Júpiter, deus máximo da mitologia romana, e pai de Marte, o deus da guerra. A perda da águila representava grande vergonha para a legião. Porém, recuperar uma águia perdida para o inimigo era um evento grandemente celebrado, aumentando a reputação do general responsável pelo feito. Durante a república, cada legionário tinha de prover seu próprio uniforme, armamento e equipamentos. Com as mudanças implementadas pelo cônsul Gaius Marius, em 104 a.C., Roma passou a prover uniformes, armamento e equipamento aos conscritos. No período imperial, a legião romana era composta pela maioria de conscritos, mas também possuía voluntários. As habilidades da vida civil eram incorporadas pela legião. Logo, ferreiros se transformavam em armeiros, alfaiates eram encarregados de reparos nos uniformes, dentre outras profissões. Quem não possuía habilidade civis a incorporar, era designado para artilharia ou outras áreas. Entretanto, durante as batalhas, todos eram empregados nas fileiras para os combates. Escravos não eram aceitos nas legiões romanas. O casamento era proibido para os legionários. Caso o legionário se alistasse já casado, seu casamento era anulado e ele deveria aguardar que seu tempo de serviço terminasse para poder oficializar o casamento. Isso foi alterado no ano 197 d.C., quando o imperador Septimus Severus alterou a legislação para permitir o casamento de legionários. A arma principal do legionário imperial era o pimum, ou dardo. Cada legionário carregava de dois a três dardos. O mais curto mídia 152 cm, enquanto o mais longo mídia 213 cm. Eles eram feitos de forma que, após serem arremessados, seu próprio peso dobrasse a ponta do dardo quando ele atingisse o alvo. Isso evitaria que o dardo fosse reutilizado pelos inimigos contra os romanos. Os legionários transportavam uma espada curta, a gladius, com 50 cm de comprimento, de lâmina dupla e com ponta para permitir estocadas. O aço espanhol era o preferido para a produção da gladius, o que fez com que ela fosse chamada de espada espanhola. Os legionários levavam a gladius, na bainha, do seu lado direito do corpo, enquanto os oficiais a levavam do lado esquerdo. O legionário também possuía uma adaga, chamada pugil. O escudo do legionário, chamado skutum, era curvado e alongado, convexo em sua forma. Possuía 121 cm de comprimento e 75 cm de largura. A sua espessura, na borda, era da largura de uma palma. Era feita com duas camadas de madeira coladas juntas. A superfície externa era coberta com mona e depois com pele de bezerro lisa, colada no local. As bordas do escudo possuíam tiras de ferro, como proteção contra os golpes de espada e o desgaste. O centro do escudo era fixado com uma saliência de ferro ou bronze, a qual a alça era presa no lado interno. Assim, o legionário poderia desviar os golpes de espadas, dardos e pedras. O emblema da legião era pintado sobre a sua superfície de couro. O escudo era sempre carregado do lado esquerdo quando em batalha. Quando em marcha, o escudo era colocado em uma proteção de couro, para evitar o desgaste pelo sol e pela chuva. A artilharia e as armas de cerco das regiões romanas eram formadas por lançadores de pedras, chamadas balistas, por coorte e um lançador de dardos de metal, chamado escorpio, por centúria. A catapulta tipo onager, de maior alcance, passou a ser empregada a partir de 200 antes de Cristo. As pedras lançadas pelas balistas e onagers tinham um peso que variava de 0,9 a 163 kg, com alcance de até 365 metros. Os legionários utilizavam uma túnica, cuja cor ainda é motivo de discussão entre os historiadores. Vermelho, amarelo ou branco são algumas opções. Sobre sua túnica, os legionários utilizavam um colete acolchoado sem mangas. Sobre o colete, utilizavam um colete brindado. Era esse colete que dava o status de infantaria pesada aos legionários. No início do primeiro século, entrou em serviço, a lorica segmentata, composta de segmentos de metal sólido unidos por dobradiças de bronze e mantidos juntos por tiras de couro, cobrindo o torso e os ombros. Em suas cabeças, os legionários utilizavam um capacete cônico de bronze ou ferro. A maioria possuía abas de metal que eram amarradas sob o queixo, assim como uma projeção para as costas, visando proteger a parte de trás do pescoço. Segundo pesquisas históricas, possivelmente se utilizava algum tipo de cobertura de tecido por baixo do capacete, para tornar seu uso mais confortável. O reforço cruciforme sobre o capacete romano surgiu após a derrota de uma legião contra os dacianos, no ano 86, que utilizavam uma espada de lâmina curva. No período da república, as tropas pesadas utilizavam penas de águias em seus capacetes, para parecerem mais altos, como nas tropas Astati. O capacete era o único equipamento que era permitido ao legionário retirar para cavar trincheiras ou construir fortificações. Os legionários também utilizavam sandálias de couro, denominadas Caligulai, que deixavam os dedos expostos. Foram essas sandálias que deram ao filho de César Germanicus o apelido de Calígula. Durante o inverno, um em quatro legionários podia tirar férias, mediante pagamento de uma taxa específica ao seu centurião. Os legionários de férias deixavam a maior parte de seu equipamento com sua legião, viajando com as sandálias de legionário e com a espada e a adaga. O treinamento das legiões era diário. Flavio Josefus registrou que os treinamentos eram batalhas sem derramamento de sangue, enquanto as batalhas eram treinamentos com derramamento de sangue. O oficial responsável pelo treinamento das legiões era chamado Optio. O treinamento envolvia o uso de espadas e outras armas, a marcha em formação e as manobras da infantaria. As formações da legião envolviam a formação em linha, oblíqua e crescente. Para a defesa contra a cavalaria, era empregado um quadrado incompleto. A formação em anel, chamada orbis, era utilizada e o último recurso por uma força cercada. O famoso testudo, ou tartaruga, era usada para proteção contra flechas, lanchas e pedras, principalmente quando a legião tentava conquistar uma muralha ou fortaleza. Na época de Gaius Marius, os legionários também treinavam corridas com equipamento completo. O café da manhã dos legionários geralmente era um copo de água, seguido de um manche frio ou pedaço de pão na hora do almoço. A principal refeição era o jantar. A bebida era o vinho diluído em água, e foram raros os registros de legionários bêbados. Os músicos acompanhavam as tropas para divulgar ordens nas marchas e nas batalhas. Deslocavam-se desarmados e tocavam uma espécie de trompete primitivo, feito de madeira, coberto com couro, e de chifre curvado, chamado litúrso. Ao contrário do que é mostrado nos filmes, não há registro histórico de que os músicos tocassem música durante as marchas. Júlio César considerava o centurião como a espinha dorsal do exército. Na Era Imperial, o centurião era um legionário que ascendia a partir de soldado. No início, o centurião comandava uma centúria, que, na Era Republicana, representava um grupo de 100 legionários. Evoluiu para que fossem divididos em diferentes graus, conforme comandassem as centúrias, os manípulos ou as coortes da legião. Cada centúria possuía seu centurião. Seu vice era o optil, responsável por manter os registros e o treinamento da centúria. O optil era designado pelo centurião. A formação padronizada para a batalha possuía 10 legionários em largura com 8 em profundidade, com um espaço de 3 metros entre cada legionário. No início da batalha, os legionários lançavam seus dardos e depois utilizavam suas espadas. O espaçamento entre eles servia para que as tropas auxiliares pudessem recuar passando entre os legionários. Em um determinado momento, os legionários recebiam a ordem de serrar fileiras, juntando escudos e avançando contra o inimigo. Em batalha, o centurião era o primeiro homem no lado esquerdo da centúria. O tessarius era o último na esquerda na fileira de trás, enquanto o optil permanecia na extrema direita, a retaguarda. Ele tinha de manter a centúria em ordem e evitar deserções. Na época de Augusto, cada centúria era formada por 80 legionários. Incluindo o centurião, o tessário e o optil. Elas eram formadas por 10 contubernium. Grupos de 8 legionários que eram as menores frações das legiões romanas. Cada contubernium ocupava a mesma tenda, cozinhava junto, faziam juntos suas refeições, lutavam juntos e morriam juntos. Cada coorte era formada por 6 centúrias, totalizando 480 legionários. A coorte possuía seu próprio centurião. Naquele período, a legião era composta por 9 coortes de 480 legionários cada, mais uma legião de efetivo reforçado, a primeira coorte, com 800 legionários, com a responsabilidade de proteger a Áquila da legião e o seu comandante. Augusto também acrescentou à legião um esquadrão de cavalaria com 128 legionários. Assim, contabilizando os 59 centuriões e outros oficiais específicos, a legião romana totalizava 5.248 legionários. Havia também tropas auxiliares, formadas por estrangeiros. Uma legião romana poderia receber um número equivalente ao seu efetivo em tropas auxiliares, totalizando assim cerca de 10 mil homens. Havia também os legionários que serviam junto às duas esquadras romanas, em Misenum e em Ravena, e em outras esquadras menores. Precursores dos fuzileiros navais da atualidade, esses legionários eram treinados para operar catapultas que lançavam dardos em chamas de seus navios contra os navios adversários. Eles também eram preparados para o combate corpo a corpo, lançando dardos contra a tripulação dos navios inimigos, geralmente a partir de torres construídas sobre o convés da embarcação romana. Eram responsáveis pelas abordagens de navios inimigos e atuavam como bombeiros nos maiores portos romanos, como Hostil e Misenum. Assim como serviram de suporte para o crescimento do Império Romano, as legiões romanas desapareceram com o declínio de Roma. Deixaram, porém, legados inestimáveis na história. Ainda hoje, as formações dos exércitos modernos seguem a ideia de formação e hierarquia criada pelos romanos. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de pressionar o botão de like, inscrever-se no canal, ativar as notificações e escrever seus comentários. Compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para o crescimento do canal e para que sejam produzidos mais vídeos sobre a história militar mundial. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!